Música Impossível falar de beleza sem associar com Copa Dérmica Que é a clínica estética que nos cuida por inteiro Porque tem desde a funcional lá Eu estou com o Fabrício, que é um dos diretores E também com a Jéssica, que é a biomédica da Copa Dérmica Isso mostra o quanto a Copa Dérmica tem profissionais especializados Isso é super importante, não é? Sim, sim, sim A gente tem profissionais super especializados Porque dá credibilidade para a clínica Com certeza E fideliza o cliente, não é? Fideliza Porque o cliente vai, gosta, faz o tratamento E quer voltar sempre Hoje nós vamos falar da criolipólise associada à radiofrequência Exato Normalmente a gente fala ou de radiofrequência ou de criolipólise Por que essa associação? Então, é que a principal função da CRIO é eliminar gordura, né? Claro Céu de gordura Só que tu acaba eliminando gordura e sobra pele Fazer o que com aquela pele linda que sobrou? E aí, o que a gente faz? Então a radiofrequência associada vai tratar aquela flacidez que fica Então por isso a associação desse A gente agora está com um pacote Que tem essa associação dos dois tratamentos A Tato compra os dois pacotes Um pacote E já vem os dois tratamentos Então que tu faz um tratamento bem completo Com um resultado muito melhor do que se tu fizesse um ou outro sozinho Sim, a pele fica mais viçosa Isso Ela fica mais tensionada também Exatamente E daí como é que faz? Tu faz a CRIO lipólise é uma sessão, não é? E depois, quanto tempo de radiofrequência tu tem que fazer? Então, a gente tem... No nosso pacote tem associado quatro sessões de rádio Então tu faz a CRIO Depois de 15 dias tu faz a primeira sessão de rádio E as próximas também com intervalo de 15 dias, né? E daí quando tu tiver o resultado final da CRIO lipólise que é 40 dias? É, tu começa a ter resultados após 30 dias Tá Podendo ter o resultado final depois de 3 meses Tá, e daí ali a radiofrequência também já aparece? Já tá, isso Age junto, né? Então a gente vai... Porque o que que acontece? As células de gordura elas vão sofrendo o processo de apoptose Então elas vão sendo eliminadas lentamente do corpo Por isso esse período pra te ter o resultado, né? Então associado a isso que a rádio, além de estimular a eliminação mais rápida dessas células Ela vai trabalhar a parte de textura, né? Claro De pele e a questão de colagem Então ela estimula o colagem Então enquanto tu tá tendo o efeito da CRIO Tu já tá tendo o efeito da rádio junto Sim, e com a CRIO lipólise tu elimina mais ou menos 30% da gordura, não é? 30% da gordura que entrar na manopla, é isso É, eu sei que o Fabrício não tem indicação, né? Porque ele pode, porque ele não tem nem o que puxar É, exatamente A gente sempre acha uma partezinha ali que tá incomodando, né? Sempre acha alguma coisa Mas a gente tem um limite mínimo, né? Que tem que ter no mínimo 10 milímetros Não é todo mundo que pode fazer, não é? Isso, é Jéssica Isso que é importante, gente A gente ir num espaço como a Copa Derme Que vai nos dar um tratamento super responsável Vai dizer se tu tem indicação pra fazer ou não a CRIO lipólise, não é? Porque isso é importante A CRIO lipólise, pra quem não sabe, é a redução de gordura, não é? É um congelamento da célula de gordura, não é? E é bárbaro E no início, quando veio a CRIO lipólise, ninguém falava em associar com a rádio, não é? É, porque depois que a gente começou a utilizar a rádio A gente começa a perceber que existem algumas lacunas que ficam, né? Então, justamente isso Essa questão da flacidez Porque a gordura sai e tu deixa um espaço ali onde é que tava a gordura Que fica mais flácido, né? Ainda mais depois de alguma idade A pele já não tem mais tanta elasticidade, né? Então, a rádio vai fazer esse processo Pra que tu tenha um resultado muito melhor do que fazendo apenas o tratamento da CRIO E a hora pra fazer a CRIO lipólise é agora? Ah, é agora? É isso aí, gente! Liga já pra Copa Dermi Porque lá você faz a CRIO lipólise E de quebra acaba levando a rádio frequência pra ficar assim, ó Tudo perfeito, não é, gente? A Copa Dermi fica na Zona Sul, não é? Na Avenida Copacabana Número 850 Estamos esperando ansiosos por uma sede aqui na Zona Norte também Mas é só dar um turinho ali na Zona Sul E fazer o tratamento, ó, gente Que é nota 10 E pela Copa 10 Nós aqui do CRIO Assinamos de embaixo